Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No segundo dia de agenda oficial na China, o presidente Michel Temer se reuniu com as principais autoridades do país. Em Pequim, Temer foi recebido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping, na chegada ao Grande Palácio do Povo. Durante o encontro com o presidente chinês, Michel Temer afirmou que o relacionamento com o país asiático é uma prioridade. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro chinês para discutir o aprofundamento das relações comerciais entre os países. O presidente Michel Temer participou ainda de cerimônia no Monumento dos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. Ainda em Pequim, Temer participou da assinatura de uma série de atos. Em entrevista coletiva, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, citou alguns desses acordos. O presidente Michel Temer e o presidente Xi Jinping assistiram a assinatura de vários acordos bilaterais nas áreas de turismo, facilitação de vistos, cooperação cinematográfica, infraestrutura, transportes terrestres, aviação civil, cooperação científica e técnica e prevenção de epidemias. O governo brasileiro anunciou também a abertura de 12 novos visa centers brasileiros na China, os quais permitirão o processamento mais rápido e amplo dos pedidos de visto de cidadãos chineses. Na mesma ocasião, como sinal do dinamismo das relações bilaterais, foram celebrados mais de 20 atos privados entre entidades brasileiras e chinesas. Esses acordos tratam de temas como construção de obras de infraestrutura viária e energética, venda de aeronaves brasileiras, acordos de financiamento entre entidades financeiras, cooperação em futebol e promoção comercial. O porta-voz também destacou o encontro entre os presidentes Michel Temer e Xi Jinping. Ambos fizeram avaliação muito positiva da parceria estratégica Sino-Brasileira. Os dois presidentes trocaram informações sobre a conjuntura atual e expressaram grande confiança no crescimento de Brasil e China nos anos vindouros. É comum a visão de que a relação bilateral tem sido mutuamente benéfica e que muito tem contribuído para o desenvolvimento dos dois países. Os líderes de Brasil e China coincidiram quanto à necessidade de aprofundar ainda mais a relação bilateral. Para além das esferas comercial e de investimentos, este objetivo inclui setores como tecnologia e inovação, espaço, esportes, cultura, turismo e saúde. O presidente Michel Temer reiterou a seu homólogo chinês o interesse brasileiro em diversificar nossa pauta de exportações a fim de aumentar a participação de bens de maior valor agregado. Durante a viagem, em pronunciamento divulgado pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a queda na taxa de desemprego, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas, portanto diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. O produto interno bruto PIB no segundo trimestre cresceu 0,2% em comparação aos três primeiros meses deste ano. É o segundo resultado positivo em 2017. No primeiro trimestre, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 1%. Da China, o presidente Michel Temer comentou o resultado do PIB e destacou que o Brasil está melhorando. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram 720 mil empregos nesses 9, 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. Nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o presidente, o primeiro-ministro, e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá aos nossos países. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. Na segunda etapa da viagem à China, o presidente vai participar da Cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!